Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de questão comentada aqui no nosso canal Dicas de Concurseira. No vídeo de hoje, vamos comentar uma questão da banca IBAN, esta banca que vem promovendo vários concursos ultimamente. Preparados? Vamos nessa? Bom, antes de começarmos, já vou pedir para você deixar aqui o seu like no vídeo, porque isso fortalece o nosso canal. E se não for inscrito, inscreva-se agora mesmo, ative aí o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza? A nossa questão de hoje da banca IBAN é esta. A menina que os olhos dela são azuis esteve aqui. Em lugar de a menina cujos olhos são azuis esteve aqui, Um dos motivos para que se recomende o emprego de cujo na construção citada é o fato de esse pronome relativo estabelecer relação de... E aí? Bom, uma questão de pronome relativo clássica da IBAN. A IBAN costuma pedir muitas questões que envolvam um pronome relativo. Geralmente é o quê, né? Mas aqui ela falou sobre o cujo. E aí, já vou sinalizar aqui para você que nós temos uma playlist só com questões comentadas da banca IBAN aqui no nosso canal. Procure, já veja lá a bateria de questões, estude, porque são questões importantíssimas que vêm caindo aí nos últimos concursos da banca IBAN. Então vale a pena você acessar essa playlist, tá bom? Então vamos lá. Então um dos motivos que se recomende o emprego do cujo aqui na construção citada, né? É o fato de esse pronome relativo estabelecer qual tipo de relação? Ênfase, inclusão, localização ou pertencimento? Bom, de cara aqui a gente já vai saber uma coisa específica, peculiar do pronome cujo. Ele é um pronome relativo, né? A própria questão já sinalizou aqui para a gente que é um pronome relativo. E o pronome relativo, como todo pronome relativo, ele retoma o termo imediatamente anterior a ele, tá? Então ele faz referência ao termo anterior, né? Por ser um pronome relativo, mas ele faz a concordância com o termo posterior. Então veja só, é uma peculiaridade, tá? Do pronome cujo. O cujo ele faz referência ao termo anterior, né? Menina. Só que ele faz a concordância em número, em gênero, com o termo posterior, que é olhos, né? E aí a gente vê que olhos é um termo que está no plural e no masculino. Então cujos vai fazer a concordância o quê? No plural masculino. Só que ele não deixa de se referir ao substantivo anterior, que é meninas, tá? Menina. Então a menina cujos olhos são azuis esteve aqui. Então cujos ele se refere à menina, que é o termo anterior, mas ele concorda em número e gênero com o termo posterior, que é a palavra olhos, tá bom? Então é um tipo de concordância peculiar do pronome relativo cujo. E aí o cujo ele também tem essa característica de indicar posse, tá? Então a menina cujos olhos, os olhos são da menina, os olhos são de posse da menina. Então essa posse, né? Esse teor, essa relação de posse indica o quê? Pertencimento. Então podemos falar que o cujo ele se remete, né? Ele faz referência ao termo anterior, ele concorda com o termo posterior e ele indica posse, relação de pertencimento, beleza? Então é claro, o nosso gabarito só pode ser a letra D de dado. E antes que você vá embora, não se esqueça de deixar aí o seu like, né? Se inscrever no canal. E lá no nosso Instagram, Bela Escrita, nós temos também um pacote maravilhoso com mais de 100 questões resolvidas de português da Banca IBAN. E tá por um preço bem bacana, tem um desconto bem bacana pra você que é inscrito no canal. Então me procure lá no Instagram, Bela Escrita, pra você adquirir um pacotão de questões com mais de 100 questões da Banca IBAN comentada pra você arrasar na sua prova de português, beleza? E é isso, espero que você tenha gostado dessa questão comentada, que você tenha acesso aí à nossa playlist com várias questões da Banca IBAN de português pra você treinar cada vez mais e se aperfeiçoar e conhecer melhor o perfil dessa Banca IBAN. E me procure lá no Instagram, caso queira adquirir o nosso pacotão de mais de 100 questões desta banca. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.